E é um pra isso, três da capital e um do interior chegando na fase final do campeonato. Acompanhamos aqui no Serra Dourada, Vila Nova 1, Trindade 0, muito obrigado pela sua companhia. TV Anhanguera, o bom da vida é te ver. Tchau, tchau. TV Anhanguera, o bom da vida é te ver. E Vivo, planos com a maior cobertura pega, giga, vem. E Vivo, planos com a maior cobertura pega, giga, vem. Uma competição que é só no gogó. A galera do Capela, vem aí.